Beleza, galerinha? Quadragésima aula, hein? Meu Deus, como passa rápido. Foi uma coisa que você fez. Eu estou no humor, queria saber. Página 152, questão 15, urs. Página 152, questão 15, palavra. Uma imagem real, de um objeto real, pode ser medida apenas com o espelho humano. Não, espelho plano e imagem é virtual. Apenas com uma lente divergente, né? Lente divergente é virtual, menor e direita, de média. Tanto com o espelho convexo, como com o espelho côncavo. O espelho convexo, não, virtual, menor e direita. Letra D. Tanto com a lente convergente, como com o espelho côncavo. Realmente, né? Lentes convergentes vão gerar imagens reais desde que o objeto esteja antes do ponto antiprincipal, no ponto antiprincipal, entre ponto antiprincipal e foco. Agora, no foco e pra frente do foco, aí a imagem já não é mais real. E a mesma coisa acontece com o espelho côncavo, né? O espelho côncavo, pra poder gerar imagens reais, basta que o objeto esteja atrás de curvatura, no centro de curvatura ou entre centro de curvatura e foco. Qualquer uma dessas posições, a imagem fica real e invertida. Realmente são as possibilidades que nós temos. Tanto um espelho convexo, né? Então, quer ver? O raio que chega paralelo, sai do foco, o raio que atinge o centro ótico passa reto. Virtual, real, menor e direita. À medida que eu aproximo ao objeto, a imagem se afasta e cresce. Quando o objeto estiver no ponto principal, a imagem vai estar no ponto principal, o mesmo tamanho. Se o objeto estiver um pouco mais pra frente, a imagem fica um pouco mais atrás e maior. Mas continua real. Vamos fazer um espelho aqui, vou botar o objeto entre centro de curvatura e foco. O raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o vértice, sai pelo mesmo ângulo. E a imagem, então, fica maior invertido e real. Então, de fato, tanto esses lentes convergentes, quanto esses lentes convergentes, quando espelhos foco, a imagem é feita de luz de verdade. Eu não precisei usar prolongamentos, né? Pra achar a imagem. que seria, então, uma imagem virtual. Show de bola. Obrigado. Eu vou fazer todos os exercícios de marinagem. Muito obrigado. Que delícia pra vocês. Aconiado, combinado de Deus. É muito bom. Página 153. É URX. Questão 24. A figura representa um objeto real. Ó, colocado diante de uma lente delgada de vidro. Essa história de a lente ser delgada, eu ainda não te mostrei o porquê, né? Depois eu vou te falar o porquê que a lente tem que ser delgada. Delgado é corte espinhos, né, professor? Não. Esse aí era o desenho. Com pontos focais entre o F2. O sistema todo está imerso no ar. Então, eu já sei que essa lente, né, ela não pode ser feita em material menos refrigente. Ele mesmo falou que é vidro. Nessas condições, a imagem do objeto fornecida pela lente é? O raio que chega paralelo sai pelo? Sai pelo foco. E ali está o foco. Tem que ser uma lente divergente, né, gente? É uma lente de mortos grossos. Lente de mortos grossos feitas de vidro, imerso no ar. Ela é divergente. E o raio que atinge o centro ótico passa reto. Como os raios recratados se afastam, eu faço um prolongamento. Quando eu prolongo esse raiozinho aqui, eles se encontram bem ali, ó. Olha que bonitinho. Virtual, menor e direito as características da imagem. Não precisaria ter efeito de desenho, na verdade. Bastaria lembrar, né, que lentes divergentes têm essa característica. Nessas condições, a imagem do objeto é virtual, direita e menor do que o objeto. Letra D. Show de bola. Muito bem. Muito obrigado pela medida. Já faremos mais. 30, não. 17, 17, 17, beleza, João. Vamos aproveitar aqui para ganhar um tempinho. Então, vamos lá. Página 152, questão 17. A formação das imagens através de lentes é estabelecida analiticamente pela trajetória de alguns raios luminosos antes e depois do cabeçal da lente. Discordo. É estabelecida graficamente. Analiticamente é fazendo conta, mas tudo bem, o cara se perdeu um pouquinho. As três figuras abaixo pretendem representar este comportamento. Então, tem uma figura que é uma lente convergente. O raio que chega ao paralelo sai pelo foco. Tem uma outra representação, lente convergente também, já que a setinha está apontando para fora. O raio chega pelo foco e passa reto. E uma terceira representação de uma lente convergente onde o raio chega pelo centro óptico e passa reto. Analisando as figuras presentes que a trajetória do raio luminoso está corretamente representada, o raio que chega paralelo sai pelo foco eu aceito. O raio que atinge o centro óptico passa reto eu aceito. Agora, o raio que chega pelo foco deveria sair paralelo. Essa está errada. Então, os desenhos 1 e 3 estão corretos. 1 e 3. letra D o aluno poderia pensar a pessoa, mas esse raio não convergiu. Isso pode nos confundir, né? Realmente, o raio que passa pelo centro óptico ele não mostra característica de convergência nem de divergência, né? Ele passa reto. Isso pode deixar o aluno confuso. É, mas não é uma lente convergente? Certo? Então, a dúvida é absolutamente aceitável. E a 20 e... 28. Vamos aproveitar o embargo para ganhar um tempinho. Página 153, questão 28. Falar o seguinte. A convergência de uma lente divergente com 20 centímetros de distância focal é endiótria. Que perigo! Lente divergente, distância focal é negativa. Sacanagem! Esse aqui é o detalhe. Lente divergente, a distância focal é negativa. Que perigo! Vergência também que é um período de convergência. Tanto faz. Igual a vergência no universo do foco. Mas como ele quer indiópteas, que é o sistema internacional, eu tenho que passar para metros isso aqui. Então, ficaria menos 0,2 metros. A vergência fica 1 dividido por menos 0,2. A vergência fica menos 10 dividido por 2, 5 diópteas. menos 5 diópteas. Letra D. Então, cuidado com a unidade, que para ser diópteas, diópteas é o mesmo que metro na menos 1. Então, a aluna tem que usar em metros a grande, né? O tamanho, a distância focal. E também tem que tomar cuidado com o fato de ter falado que a lente por ser divergente tem distância focal negativa. Só os dois detalhezinhos que incomodaram. não tinha estudiado, desculpa a demora. E vamos. Bela tarde para aprender física. Tem uma questão de raciocínio lógico para vocês. Tu vê, né? Estava eu lá numa turma de segundo ano de ensino médio e nessa turma eu tenho dois alunos que não tem explicação. Meu Deus, que alunos, aquele aluno que a cada 10 anos de salarial não avançava uma aluna e o professor eu achei que ela chama de função normal. Eu adoro. Ela pega uma frase da apostila depois da aula ter sido dada e diz, olha, essa frase aqui eu não entendi o que o autor quis dizer. Ela exibiu se ela come a apostila, sabe? Ano passado ela acabaram todas as minhas provas de física e matemática. Assim como o outro guri. E eles estão no segundo ano. Aí estava indo para o recreio e vi ela conversando com outra amiguinha. Ah, ontem meu pai quando almoço me trouxe um probleminha. para a gente discutir. É nem pai que é foda, né, cara? Em vez de só falar que ama e dar beijinho ele dá beijinho e fala que ama e já oferece um problema matemática de sua beleza. Foda, né, cara? Não tem como não criar um gênio nessa maneira. Ou que parece ser um gênio, né? Uma pessoa que usou a sua potencialidade na verdade. Parece genial porque estudou muitos anos ano após ano. E a problema que ela comentou com uma colega que eu não resisti e quis resolver e quase saí da sala de ela sem conseguir resolver aí eu e ela acabamos conseguindo solucionar juntos que eu ofereço a vocês. Oito pérolas todas idênticas uma pérola um pouquinho mais leve que as outras mas visualmente elas são idênticas e eu tenho uma balança de pratos. Tudo bem? Balança de pratos. Bota um objeto de um lado objeto do outro se equilibrar é porque a massa é igual, né? Se desequilibrar é porque a massa não é igual. Balança de pratos. Tudo bem? Como descobrir qual das oito pérolas é a mais leve usando a balança de pratos duas vezes? Só pode usar a balança de pratos duas vezes. Tu tem oito pérolas idênticas e eu quero que tu descubra qual que é a mais leve. Massa, né? Dá uma pensadinha. Obviamente não vou dividir, né? A não ser que algum de vocês descubra eu não vou dar a resposta hoje eu quero que a dúvida corroa as tuas entranhas. Beleza? oito pérolas uma é mais leve balança de pratos apenas duas medidas possíveis na balança eu quero saber qual que é a pérola mais leve. É possível de resolver, tá? É bem possível de resolver. No internet o Zoom hoje um garoto respondeu antes, tem que cuidar no final da aula e alguém me perguntou se era assim se tu conseguir não divide com os colegas não, divide comigo deixa eles sofrerem semana que vem eu divido e já boto mais uma. Certo? Vamos que vamos! Aldir das pérolas qual era a questão da mão? 20? Obrigado. Página 153 página 153 questão 20 é o urs preencha corretamente as lagunas quando um objeto colocado real é colocado a uma distância O maior que 2F de uma lente divergente de distância focal F a imagem é olha como é uma lente divergente eu nem precisaria saber onde é que o objeto foi colocado certo? porque eu sei que é virtual menor e direita então para responder o primeiro a primeira lacuna tem que ser menor do que o objeto menor do que o objeto é letra B ou letra E então como ele falou que a lente é divergente meus amigos não importa aonde o objeto vai estar independentemente da posição do objeto as características serão sempre virtual menor e direita por isso que eu não precisei gastar energia nessa primeira parte porém a segunda parte diz quando o objeto é colocado numa posição tal que a mesma lente então vai continuar virtual menor e direita menor do que O então é letra B então tu vê a lente divergente sempre será virtual menor e direita o senhor dá para provar? mas é claro o que nós é do mundo vou fazer então a lente divergente nos dois casos em que o amigo falou lente divergente considerando que a luz vai da esquerda para a direita aqui seria o foco imagem conta de principal imagem foco objeto conta de principal objeto foco objeto conta de principal objeto foco imagem conta de principal na primeira situação ele disse que o objeto estava a distância maior que 2F isso tudo aqui é distância focal isso vale F isso vale F isso vale F ele disse então que no primeiro caso o objeto está atrás a posição a posição o objeto é maior que 2F o raio que chega paralelo sai pelo foco uma imagem o raio que atinge o centro o raio que atinge o centro ótimo passa reto prolonga os raios retratados olha a imagenzinha ali virtual menor e direita aí na segunda situação ele disse que o objeto O está em uma posição a posição do objeto é maior menor do que 2F e maior do que F se isso aqui é F e isso aqui é 2F o objeto está aqui acima entre o ponto principal e foco o raio que chega para lá sai pelo foco e margem divergente a lente o raio que atinge o centro ótimo passa reto como os raios retratados estão se afastando prolonga e olha lá o leque se encontra continua virtual menor e direita então era uma pegadinha se essa questão fosse para a lente convergente teria que fazer uma análise mais criteriosa então nesse caso não era obrigatório fazer o desenho sobre isso para reforçar era só lembrar além de divergente virtual menor e direita então é menor do que o objeto nas duas situações menor do que e menor do que letra D tudo isso obrigado desculpa vamos mais só vou antes de começar a repetir deixa eu fazer uma aqui na hora que aí garota boa pedida na hora que a gente começar a repetir já vou começar a fazer os exercícios da galera que já pediu